Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinicius Ribeiro, médico veterinário e vamos conversar sobre cães, gatos, qualquer outro tipo de animalzinho que você tem interesse. Deixe sempre lá os comentários de um assunto que queira que a gente aborde aqui no canal e a gente grava o vídeo, beleza? Tem muito tempo que eu não gravo o canal, quem já comprou o canal tem uma sequência de vídeos aí, bastante informação, mas eu dei um pouco parado, tive alguns problemas, problemas pessoais, problemas no trabalho, então creio que desde o ano passado, ou início desse ano, eu não posto nada. Então decidi voltar gravar para o canal, porque as pessoas frequentemente me perguntam informações e eu criei o canal justamente para sanar dúvidas, beleza? Então fica aí a dica do canal, curte, marque o sininho para ficar atentas as notificações que a gente vai soltar mais vídeos. Eu tive outras tentativas de voltar com o canal e finalmente agora estive motivado a fazê-lo, mesmo porque eu tenho um outro canal e esse canal se chama Café com Bully, Café com Bully. O Bully é uma raça, é o American Bully, né? E temos também o Resulte que Bully e eu me tornei criador dessa raça recentemente, então eu criei esse canal para a gente discutir assuntos pertinentes a essa raça, tá? Falar um pouco de sinofilia, encontros, exposições, dificuldades da criação. Então se você gosta de sinofilia, gosta de criação de cães, vai lá no canal Café com Bully que já tem também bastante informação, tem bastante vídeo lá já, tá bom? E para hoje, para esse nosso canal aqui, doutor Vinícius, vamos falar sobre hipertermia. O que seria hipertermia? Nada mais é do que aumento da temperatura corporal, um aumento exagerado da temperatura do corpo, tá? Estamos em pleno verão, há dias que estão ficando extremamente quentes, e estamos tendo também desabafados e com chuva no final do dia. Então para os nossos também amiguinhos de patas, pelos, eles sofrem com essa alta temperatura, por quê? Eles não têm gândulas sudoríficas, eles não fazem suor, não produzem suor. O suor é um mecanismo de troca de temperatura com o corpo e com o ambiente, a gente pede calor fazendo a sudorese e o suor, beleza? O cãozinho não faz, se ele aumenta a temperatura, ele vai ficar ofegante, ele vai tentar pela olfação, né? Pela respiração, dissipar o calor do seu corpo que está aumentado, tá? Então ficar atento aí nesse período de verão, vocês que tem cães, tem cãezinhos muito peludos, cãezinhos com focinho curto, né? Os bragocefálicos, tem que prestar atenção a isso, tá? Quando o animal está com hipotermia, o que pode acontecer? Ele pode ficar prostrado, vai ficar caidinho, quieto, com a respiração muito ofegante, com a língua para fora de todo tamanho, salivação excessiva, tá? Esse cão, ele pode evoluir o quadro com o edema pulmonar, aí só vai agravando, né? O edema pulmonar é bem grave, então tem que ficar atento ao edema pulmonar. O animal pode ter convulsão, ele pode convulsionar, cair no chão e começar a se debater, tá? É um quadro bem feio. Esse quadro de hipotermia, né? Pelo fato do animal ter aquela dificuldade de respirar, ele ter aquela dispineia, aquela respiração dificultosa, ele não oxigena o organismo muito bem. A oxigenação fica com déficit, né? Então se o animal não está oxigenando, os órgãos, as partes do corpo, não chega oxigênio de forma adequada, então isso pode gerar algum problema, até problema neurológico, tá? Então por isso que pode ocorrer a convulsão. E se não faz oxigenação no coração, que é um órgão muscular, é uma musculatura muito forte, e todo órgão que tem musculatura, ele faz muita troca de energia, ele precisa de energia, né? Ele precisa do oxigênio para contrair, então se falta oxigênio, o animal pode fazer uma parada cardiorrespiratória em decorrência da hipertermia, tá? Tem cão que perde a consciência, o dono chama, ele não vem, tá? E o mais grave é o óbito, a hipertermia pode levar ao óbito, tá? O que leva a hipertermia, né? É exposição ao sol, se você tem um canil ou um quintal que seu animal fica maior parte do dia, não tem sombra, não tem uma árvore, uma área coberta, esse cão fica em contato direto com o sol por longas horas, esse cão pode sofrer com a hipertermia, cuidado com isso, tá? Se não tiver água mudante para o animal beber, se refrescar, também é um risco, beleza? Cãezinhos que gostam de exercitar, aqueles pitbulls, a galera que tem cão que se exercita de bicicleta, corre no calçadão, o exercício em excesso pode levar o animal à hipertermia, tá? O excesso de exercício. Se o animal tiver uma doença pré-existente, essa doença pode agravar ainda mais o quadro e complicar ainda mais a saúde do cão, tá? E cãezinhos que são gordinhos, obesidade, também pode agravar o quadro da hipertermia. Então, se você for passear com o seu cão, procure horas mais frescas do dia, procure hidratar bem o seu animal, evitar ficar muito tempo ao sol, tá? E quem tem um cãozinho braxefalio, focinho, curto, um cãozinho mais gordinho, obeso, fique sempre atento para o aumento desse excesso de temperatura. Ah, doutor, meu cão está com hipertermia, aumentou a temperatura. Quais os sinais que eu devo observar e a partir de que momento eu devo levar ao médico veterinário? Para a clínica mais próxima, né? O cão vai ficar ofegante, muito ofegante. Vai ficar salivando, vai sair aquela saliva toda, tá? Língua para fora, excessivamente para fora. O animal começa a ficar fraco, ele vai deitar no chão, ele vai fazer decúbito, vai cair no chão, não vai conseguir se levantar. Tem cães que antes de se cair, ele anda cambaleando pela falta de oxigênio, ele cambaleia, vacila ali, tem cães que podem fazer um vômito, podem fazer uma diarreia, o animal vai cair no chão, tá? Vai ficar com o olhar vidrado, vai chamar, você não vai observar, o cão não vai te observar, ele vai ter perda de consciência, tá? Ele vai sair fora de si. Pode convulsionar a partir desse momento, se não fizer um desmaio e se fizer uma parada total, fazer uma parada cardíaca e por último um outro. Então não aguarde chegar a esse tipo de situação. Então corra logo para o médico veterinário. Ah, doutor, tá difícil de chegar, vai demorar chegar ao veterinário. Quais os procedimentos que podemos fazer antes de chegar ao médico veterinário? O que se pode fazer é toalhas molhadas, geladas, tentar diminuir a temperatura, refrescar o animal, banhar o animal com água um pouco mais fria, tá? Colocar o animal, tirar do sol, botar na sombra, tentar fazer uma ventilação, botar um ventilador na cara dele, tentar diminuir a temperatura que está elevada, beleza? Vai com esse procedimento de tentar diminuir a temperatura até chegar à clínica mais próxima. Na clínica mais próxima eles vão tomar as medidas cabíveis para que se reverta o quadro, beleza? Então, a melhor situação é a prevenção. Deixe bastante sombra no seu quintal, deixe água abundante para o seu animal, beleza? E qualquer dúvida nos comentários para a gente, a gente grava outro vídeo. Marque o sininho para ficar atento às notificações. Se você gostou, curte aí. Um abraço.